Olha só esses glúteos, se você me disser que a Behavior não tem as prioridades no lugar certo, você tá maluco. Digo, o Xenomorph na PTB, ele já tava bom, mas ele veio pro jogo bufado, o que é sucesso. A sua travessia pelos túneis está mais rápida, pois ele foi de 16 para 18 metros por segundo. Além de que a localização dentro deles ficou ainda melhor, ou seja, o túnel era god e agora é mais god ainda. Caso você erre alguns hits, você pode usar o fato de que eles mudaram a indicação visual do ataque de cauda como desculpa. Antes era meio desorientador, pois é, agora tá um pouquinho mais clean. Errou a rabada, diz que é porque mexeram na animação, confia. A velocidade do Xenomorph depois de um hit de rabada também foi aumentada, ajudando seu cooldown e a sua viabilidade do seu golpe especial. E finalmente, o que é realmente importante, e o que eu estava realmente esperando, as sentinelas foram nerfadas. É tetra, boys and girls. As touretes destruídas agora tem um cooldown de 60 segundos para serem colocadas novamente, o que é 15 segundos a mais do que antes. Agora, múltiplas torretas não estacam ao queimar o Xenomorpho. Antes, quanto mais sentinelas queimando ele, mais rápido ele perdia o poder. Só que agora, o poder cai na mesma velocidade sempre, porém, a lentidão continua. Então, no meu livro, ainda vale a pena colocar duas torretas no mesmo loop, já que uma pode começar e a outra pode terminar o trabalho sujo. Além de que isso ainda vai tomar um bom tempo do killer quebrando elas e ficando lerdo. Outra coisa interessante também é agora o fato de que o alien, quando for queimado e não sair do modo stealth, ele recupera o seu poder 5% mais rápido. Então, meio que você é beneficiado por ser rápido no gatilho. E após ser efetivamente queimado, o seu poder começa a carregar um segundo mais rápido do que na PTB. E fora isso, também tiveram alguns buffs para balancear a torreta. O que fez os beeps dela, enquanto sendo carregada, alertar os sobreviventes que estiverem no seu alcance para a localização do killer. Basicamente, ela já meio que fica ativa na sua mão. Além do fato de que agora você consegue colocar elas em lugares mais fechados, sem que ela dê bodyblock em geral. Então, teoricamente, agora dá pra utilizar elas em Larry's. Pois é, essa foi uma das reclamações no meu vídeo anterior. Mas nem tudo são flores chablauzinhos, já que eles nerfaram o addon que fazia ele ser mais resistente ao fogo, de 50% para 30%. Ah, e eles também regravaram completamente os sons do Jonah Veskis do nada, por motivos ainda desconhecidos. E eles também adicionaram opções gráficas como desligar o Vsync, mudar sua resolução e o FPS nas plataformas de PC. 7 anos não é nada mal para uma mudança altamente complexa como essa. Agora falando sério, chablauzinho, não ironicamente eu tô feliz que essa mudança chegou. Antes tarde do que nunca, vai. Agora uma coisa que eu não sou muito fã, é o papo da venda casada. Até porque eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais. A Behavior tá vendendo a DLC junto com a skin extra. E ao invés dela ser bônus, parece que ela faz o preço ficar maior do que deveria. Tanto que no Playstation tá custando quase 65 reais a DLC completa. Olha, em certos casos, eu recomendaria pegar por Auric Cells o Alien e a Ellen, caso você queira as perks dos personagens também. Aliás, eu nunca vou superar o fato de que essa Ellen Ripley é a cara da Nancy de Stranger Things, bicho. Eles só copiaram e colaram o boneco, eu tenho certeza. E pra você que ama skins, as que vieram com o Alien são belíssimas. No quesito design, a Behavior não brinca em serviço. E no caso do Alien da Rainha lá, parece um titã do Attack on Titan. Basicamente é pay to lose, pois tu vai ser visto pelo mapa inteiro. Mas tem gente que diz que tá valendo demais, porque ela é bonitíssima, belíssima, maravilhosíssima. Eu acho que eles estão falando da parte traseira, cara. Eu não sei, eu não assisti os filmes. Na prática, eu achei o Xenomorfo bem delicinha de usar. A minha indicação é utilizar o túnel o máximo possível para recuperar o poder e ficar de olho na pegada dos sobreviventes. E você deve utilizar a sua cauda igualzinho a um nêmesis. Momentos que os sobreviventes estão presos em animações, seja pulando pallet ou janela. Quando você vê uma torreta agora, Xablauzinho, dá tempo suficiente para golpeá-la e não perder o seu poder. Então eu recomendo fazer isso o mais rápido possível. Já que vai colocar ela em cooldown e obrigar os sobreviventes a saírem dos geradores para pegarem mais. E pelo que eu vi no primeiro dia, perks como Save the Bash e Monitoring Abuse ficam muito boas nele. Mas alerta, Xablauzoide, avisaram que a vantagem em play with your food, que era ótima nele durante a PTB, não funciona mais da mesma forma. Pois ele vai perder stacks mesmo dando M2. Tudo nessa atualização parece estar nos trinks, mas seriam apenas se você tentasse buscar 10 partidas e 7 delas caíssem por causa desse bug aqui. Pois é, a behavior precisa arrumar isso. Fora esse problema e o fato de que esse patch deixou o jogo um pouquinho mais pesado, eu recomendo o Alien pra todo mundo que não seja do Playstation. O preço de lá tá muito caro, bicho. O killer é divertido, eu amo a perk dele de abrir armários e queimá-lo também é uma interação do caralho de bom. Sem contar com os túneis serem uma mecânica foda e o mapa novo ser da aurinha. Pois é, Xablauzinho, eu não sei se só falar é o suficiente. Então saca só como o Alien tá divertido e me diz se não dá vontade de pegar ele. O Alien, ele fica todo... Aí, ó, pegada do pessoal aqui embaixo. O cara é... Foi a lenda aqui, o cara foi a lenda. Tomou arrabado, tomou arrabado. Hum, pra mim pegou, hein? No meu livro pegou, é isso aí. Pô, mas aí tem um cara aqui, não é possível. Ele confiou. Ele só confiou. Tá certo, tá certo. Primeiro dá um ok. Ok. Bem rapidinho. Acho que eu vi pegadas ali. É, tem pegadas aqui. E eu já vou pegar o poder em 3, 2, 1. Tem alguém aqui fechado? Não tem, não. Vim pro lugar errado. Perdemos o poder. Rapidinho assim. Égua. Tiraram, brother. Esses caras que vão sair daqui, vó. E aí, boy? Ah, eu vou ficar aqui que me protege a minha turret. O que ele pensou? Fechei, ó. Ah, se eu tivesse o poder do rabo, ó. Agora vai dar só o dado. Aí agora é só perseguir ele. Não tem muito o que fazer, né? Pô, você não fez isso aqui. Dá pra dar flick, tá? No último momento dá pra você flickar e mirar pra outro canto. Então cuidado quando você mexer o rabo. Soa muito errado, né? Mas o que? Mas foram as mudanças nele? Nefaram as torretas e bufaram essa velocidade que ele tem no túnel. Vou atrás dessa aqui que já tem gancho, né? Toma. Pô, ele confiou que o brother ia dar save nele aqui. É de brinquedos. Vamos dizer que... Ah, o Profits paga esses brothers. Profits paga esses brothers, que não é possível. Eu te juro que eu não paguei, mano. Os caras são assim mesmo, pô. É o jeito que os brothers jogam é assim, pô. Tu vai julgar agora? Quem é tu pra julgar? Olha esse varado aí, pô. E os caras dizem... E eu ainda vou fazer o vídeo chamado, né? O fim dos que ele deu, meu. Olha só. E aí eu dei um varado desse. Como é que eu posso dizer que é o fim? Não é, né, pô. Mas é, mas é. E não é ao mesmo tempo. O rabo mais letal do DBD. Bonito, viu? Olha os caras ali, ó. Vamos sair logo? Não sei se vocês vão ficar aí, mano. Aí, 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 aí. Salve, boy. Salve. A tonelação impera, né? Pô, eu sou um killer que anda pelos túneis, né? Quitou. Quitou. Salve, salve. Ficou o bot, ficou o bot, ó. Se o cara quita, agora fica o bot. Não tem... Então, nada tema. Nada tema. Vai pular ainda assim. É, meu. Eu vou botar o bot ali, vou botar o bot no gancho. Coitado do bot. Tudo isso aqui é só pra... Pra conseguir o adepto, tá? Esqueci onde foi que eu deixei o outro brother. Fala pra tu que eu não lembro onde é que ele tá. Ele tá por aqui, não tá, não? Se levantou, pô. Pode brincar, xude. O cara se levantou, brother. Tá ali. Eu vou atrás dele, eu não vou tunelar o bot. Eu vou tunelar o bot. Eu vou vir por aqui. Alguma coisa me disse que ele vai sair por aqui. Vai meter o W. Vai não? Ele saiu mesmo, mano. Tem que confiar no seu... Ai, velho. Confia no seu instinto, brother. Confia. Só confia no instinto. Olha o outro cara ali. Ó, velho. O cara segurando a tireta. Distrair a tireta. Ai, 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 ai. Vai fazer o teu CJ Tech, vai. Pô, tu tá com cara de que tu quer fazer o CJ Tech. Essa tireta aqui, mano. Cusão aquele cara ali, né? Mó cuzão, tá? Caraca, cadê o brother, mano? Que eu derrubei no chão, pô. Ele tem que ter na cidade. E ele simplesmente mete o pé, mano. O cara tem que ter na cidade e mete o pé toda hora, pô. Me assusta o quanto esse brother consegue se movimentar quando ele tá no chão. Tem na cidade OP. Ai, 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 ai. Tem um cara pra lá. E tem um brother aqui, ó. Ah, vou pra trás do brother que tá miado. Tu passou por aqui, brother? Vai salvar miado? Que time é esse, macho? Ah, é bot? Ah, é o bot, é o bot. Puta, mano. Eu queria sacanear um brother e sacaneei o bot, mano. Aí. Não sou eu que faço as regras, tá? O bot vai de boizos. Pra trás do outro brother. Vou te botar no gancho, é que tu quer ir tanto pro gancho. É aquela coisa, né? Eu ia atrás do outro brother, mas ele bloqueou aqui. Aí. Vai tu mesmo. Vai tu mesmo. Eu preferia que não. Mas ele disse sim. E aí? O que eu faço? Eu juro que eu ia embora, mano. Mas os caras tão tudo aqui. Os caras tão tudo aqui, cara. Por que que eu irei embora? Eu te juro que eu não queria tu, mano. Eu queria outro brother. Aí tu vai ficar aí. Os caras jogam stealth. Mas agora eu tenho um plano. Tenho um plano, tenho um plano. Deixa eu me dar um. Tá aí, ó. Filha da pura. Que joga stealth arrombado. Joga stealth. Ratinho. Meu perdoe esse. O cara tá me queimando através do bagulho. Eu nunca acerto essas turetas no flick. Ah, é, prof. Você só acerta no... Acerta não. Não acerta nem a pau. Não acerta no flick. É muito pequenininha a hitbox. Pra tu fazer um negócio desse. Vamos botar isso aqui. Não mais. Pô, é a daquele brother. Toma um hit e desapare... Ele dá uma... Dá uma tancada e desaparece, né, pô. Vamos pra beira do mapa aí. Vamos pra beira do mapa, então. Salve, salve. O cara correu que nem... Eu vou abrir uma armada aqui. Eu vou baitar mais um brother pra cá. Não é possível. Esse time é muito altruista. Safadas. Olha o gemidão. Vou pensar a gemela. O cara se levantou! Que gemel foi ele. Ali, os caras levantaram. Tá aí, tá aí. Cadê o outro, brother? Vou te deixar no chão porque eu vou ser otário. Eu vou atrás do outro. Esse cara se levanta o tempo todo. Vai pra beira e tudo mal. Foda-se. Foda-se a tureta. Ó. Pressão de... Um pouquinho de pressão porque tem um cara no chão. O outro vai ter que levantar lá. Eu vou te matar, tá bom? Tudo pelo bem do... Qual é o planeta do alienígena? Tudo pelo bem do... Da alienópolis. Eu sei lá, macho. Jogadas malignas. Falando em maligno, eu vou abrir um armário aqui. O nerf da tureta... Basicamente, quando você destrói, ela demora mais pra voltar. Sprint bosta! Pô, tu vai fazer muita merda aqui, ó. Tu vai fazer muita merda. Tu vai pular aqui agora. Tu vai pular nessa próxima. Fala aí, ó. Ai, é mole, né? E o outro? Boa tarde, bora. Bora me inventar, é ótimo. O cara vai estar escondendo mais que... Não sei o que. A gente vai ter que usar essa perk aqui. A perk foi ativada ou eu tô maluco? Agora foi. Agora foi ativada. Ele tá lá, mano. Ele tava lá, pô. Aí eles vão começar a gemer agora. Ai, é putaria o negócio desse. Eu vou atrás de tu, macho. Tu é mais ratinho. Ai, 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 ai. Tu me dá um preju, macho. Medonho. Virou até aqui atrás do... Tá aqui fazendo jeito, tá? Tá nada. Melhoraram a cauda do Xeno? Melhoraram pra gente ter uma noção de como usar, tá ligado? Escutei. Ai, o brother que tá no chão. Tá vindo pra cá? Deve tá por aqui, brother. Vai dar uma gemidão, vai dar uma gemidão. Ai, 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 ai. É possível, velho. E o raio de terror dele é muito pequitito, velho. Vamos pro outro lado do mapa. Ele chegou bufado? Chegou. Pô, o cara não... Acho que eu vou ter que só botar o cara no gancho, né? Acho que é o suficiente pro adepto, né? O cara vai morrer no chão, macho. Aí, 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 aí. Aí, foi vacilo botar o cara que morre. Aí, ele vai achar a head. Aí, ele vai achar a head. Aí, não dá, né? Já achou a head. Agora que eu sei onde o brother tá, ele tem muito tempo pra pegar a head. Ai, ai, ai. Será que eu tenho que matar ele mesmo? Pra pegar o adepto? Nem fuder. Pois é, eu amei o Xenoboy. A gente precisava de mais de um capítulo polido que nem esse depois dos últimos. E eu vou te dar um desafio, xablauzinho. Que é diferenciar o Alien lançado agora do que tinha na PTB. Que eu mostro no vídeo que tá na sua tela. Agora, biba sua água como seus vegetais. E nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.